Olá, meu nome é Keila Grimberg, eu sou historiadora, professora titular do Departamento de História da Unirio e eu queria convidar você a participar da Marcha Virtual pela Ciência no próximo dia 7 de maio e a conhecer o trabalho extraordinário que os cientistas brasileiros fazem. Agora é hora de aplaudir os cientistas, mas também de pressionar as autoridades por mais tempo, mais condições de trabalho e, principalmente, mais investimento em ciência. Nenhum país se desenvolve sem a ciência e, agora, no meio dessa pandemia, só a ciência vai nos tirar dessa.